E aí, amores, tudo bom com vocês? Aqui é a Camila Gomes, a sua professora de Geografia. E hoje nós vamos falar sobre os primeiros habitantes da região norte. Amores, a nossa região tem aproximadamente em seu histórico habitantes que aqui estavam há mais de 14 mil anos atrás. Nós sabemos que, historicamente falando, foi através da colonização dos portugueses e espanhóis que nós tivemos o primeiro contato do homem branco com o índio. Mas, historicamente, nós vamos ter relatos através de sítios arqueológicos que comprovam que a região norte já estava ocupada entre 14 e 20 mil anos atrás. Basicamente, do final do período Pleitoceno para o início do Holoceno. Essas populações viviam de uma maneira bem primitiva, através da caça, da pesca e da coleta de frutos. Já no século XVI, nós vamos ter a história que nós conhecemos hoje. Com as expedições de Francisco de Orellana, nós vamos ter aí o encontro do homem branco, do espanhol, com o índio. Nessa área, nesse encontro, ele vai ter, basicamente, o encontro com as Amazonas. Nós sabemos que a lenda das Amazonas é, basicamente, da mitologia grega. Só que, basicamente, a palavra Amazonas, na língua Amaçunu, significa ruído das águas. Isso se refere, basicamente, a uma questão geográfica, a hidrografia. Nós sabemos que a nossa região é cortada por rios e é a sua principal marca registrada. Quando você pensa em Amazonas, você pensa na bacia hidrográfica, na beleza dos seus rios e das suas águas. Então, aí, amores, nós vamos ter a pesquisa através de sítios arqueológicos que vão mostrar indícios que essas populações eram organizadas de maneiras comunitárias, através de cerâmica. É importante salientar, amores, que, diferente de outras civilizações ao redor do mundo, a nossa era, basicamente, envolvida manipulando madeira e terra. Então, todos os seus recursos, ao longo do tempo, se perderam. Diferente de outras tribos pelo mundo, que já mexia com pedras, com metais e é mais fácil de comprovação. Os nossos sítios arqueológicos estão situados, além do estado do Amazonas, em áreas como Acre e Roraima, que testificam essa teoria de que a ocupação da região aconteceu entre 14 e 20 mil anos atrás. Então, hoje, é muito comum, se você visitar um museu, de encontrar as cerâmicas de sítios arqueológicos que foram já estudados e verificam que essas populações viviam de forma nômades através da caça, da pesca e da coleta de frutos. Espero que você tenha aprendido, que você tenha gostado. Continue conosco aqui no Super Ensino. Dê uma clicadinha no aplicativo e treine seus conhecimentos. Obrigado. 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 Obrigado.